Na última década, o número de automóveis nas ruas do país cresceu 102% e o de motocicletas, 269%. O reflexo desse crescimento é um fluxo mais intenso nas estradas federais e, consequentemente, mais acidentes. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 43 mil pessoas morrem por ano em acidentes de transportes terrestres, o que representa uma das principais causas de morte do país. Em 10 anos, foram 50,3% a mais do número de acidentes registrados nas rodovias federais. De acordo com a PRF, em 2014, foram, em média, 463 acidentes por dia. Nas BRs que cortam o Maranhão, o número também é considerado alto. Foram 2.614 acidentes, resultando em 316 mortes. No Maranhão, a BR com o maior número de ocorrências é a 135. No ano passado, foram registrados 313 acidentes. Oito pessoas morreram. E a principal causa dos acidentes ainda é a imprudência do motorista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ultrapassagens irregulares e dirigir sob efeito de álcool estão entre as infrações mais frequentes. A maioria dos acidentes é por imprudência mesmo. As ultrapassagens que provocam a colisão frontal, que é o pior tipo de acidente que provoca óbitos. Além dela, o excesso de velocidade também faz parte desse eixo perigoso, como também a embriaguez. Para a Polícia Rodoviária Federal, é necessário um conjunto de ações para que haja diminuição do número de acidentes. O trânsito é feito de três partes. Que é a infraestrutura, as condições da via, portanto, a fiscalização e a educação. Sobretudo a educação. Quando falta a educação da pessoa na questão de respeitar as leis e respeitar ao outro, aí fica difícil, sempre acontece o acidente.